Fala na São Rubro Negra, nesta terça-feira o time realizou o último treino aqui no CT Georgelau antes da viagem para a sequência de dois jogos no Equador. Primeiro contra o Independiente Del Valle nesta quinta-feira e depois contra o Barcelona de Guayaquil na próxima terça. O nosso atacante Bruno Henrique se reintegrou à equipe e conversou um pouco com a gente sobre essa volta. O lateral direito João Lucas permanece em transição do Departamento Médico para as atividades moderadas em campo. Confere aí as imagens de hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto